Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma filhinha aqui, ó Aliás, vamos fazer uma foto do evento, bora? Vamos fazer uma foto aqui em cima do morro Rola todo mundo aqui em cima do morro aqui, ó Vamos fazer uma foto Sim, 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 sim Vamos fazer uma foto aqui, ó Onde a gente tá aqui, ó Vou colocar o morro lá no fundo A gente faz uma foto do evento aqui E aí a gente vai descendo na moral Só no rolezinho, não tá valendo nada Dois mil anos depois Vai, 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 o que que tá chegando aí? Grim, cola aí, cola, cola, cola Esse Grim aí não tá no comboio não, mano Vou tirar foto com ele mesmo Vai assim mesmo Boa, Arthurzinho, peraí que já te chamo, pai Vamos fazer uma corrida de Grim, Chevala Não chegou ainda, Bozo? Não, meu carro sai da posição Peraí Eita, pra bater no meu carro Bati não, né? Caralho, impressou minha ou já foi a noite? Já foi, né? Caralho, eu acabei de ver o ponto só atrás Bora Uma brincadeira aqui, ó Agora é de... De drift, galera Vambora? Vou puxando, ó Vai vindo aí na moral um atrás do outro aí, ó Vamos descendo no morro aí, ó Sem pressa, galera Vou fazer o seguinte Vou parar aqui na lateral Aqui, ó Passa vocês na frente aí Que aí vai ficar legal na live Eu ver vocês aí Todo mundo A gente vai fazendo junto Vai indo, vai indo Vai indo que eu vou por último Isso Galera que chegou nova aí, ó Manda mensagem falada É bem baratinho É só pra nós trocar uma ideia mesmo Daqui a pouco a gente vai correr mais aí, galera Ixi, falei miseravelmente Nossa Nossa Tá aqui o pariu Me deram a forrada Agora a forra ficou certa Eita Eita É bom que assim É bom que assim Não tem risco de bater Caralho Ah, já falou com vocês aí Eu não consigo plantar E ler o chat junto Quem quiser falar comigo agora Manda mensagem falada É bem baratinho Só pra nós trocar uma ideia mesmo Quem quiser chegar aí junto Vai correr com a gente Daqui a pouco a gente vai começar A correr outras corridas aí Ai, caralho Nossa senhora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Nossa 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 E aí e é isso aí galera boa 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 muito bom